Pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live. Hoje, vamos bater um papo sobre, parece que é um assunto que não sai da cabeça do corredor. O pessoal é bombardeado por isso todos os dias e, aparentemente, a gente vai voltar a falar isso. Porque me disseram as pesquisas aí do Datafolha e do Ibope, que as pessoas querem saber de tênis de corrida. Isso é verdade? Cara, eu fico me perguntando por que as pessoas são tão vidradas em tênis de corrida, cara. Já parou pra pensar nisso? Não só o tênis de corrida, não é mesmo? Mas o tênis, os sneakers, o tênis como um todo, um calçado como um todo. Tem muita gente vidrada, faz coleções, é o Nike Jordan, é não sei o que, é o Nike Shocks, é o tênis bambambando as galáxias. Qual é o melhor tênis para a corrida? Qual é o mais caro? E muitas vezes o cara quer usar o mais caro. Eu lembro da época que eu trabalhava muito com personal, nos primeiros cursos que eu fiz, né, sobre aparência e imagem. O cara falava pra gente, dava dica, ó, compra o tênis da moda. Porque você tem que parecer inserido, não é mesmo? Você tem que parecer que você tem sucesso, tem que parecer que você é mais alguma coisa. Tem que parecer que você tem muitos alunos, pra quem tá vendendo o produto, muitas vezes você tem que parecer mesmo, não é? E você, corredor? Você, corredor amador? Você tem que parecer o quê quando tá correndo? Você tem que parecer o Sain Bolt? Tem que parecer o Kipchoge? Parece que a nossa humanidade, nossa sociedade vive de símbolos de poder, não é mesmo? É o parecer antes de ser, ou... É, antes de ser mesmo. Porque depois de ser, você só confirma o que parece. Você se entrega. Você parece um grande atleta quando tira foto, ou então quando sai ali na foto mesmo, quando você tá correndo, né? É a roupa toda combinandinha, é o tênis de milhões nos pés, o tênis do recorde mundial, é o óculos de 3 milhões, aquele que você vê tudo, é a visão ali no alcance. Você tá parecendo que é um ótimo atleta. E você é um ótimo atleta? O que é ser um ótimo atleta, não é mesmo? Bom, a gente tem uma imagem bem clara do que parece ser uma corrida rápida. A gente tem uma imagem bem clara do que parece ser um grande atleta. A gente tem uma imagem clara do que parece ser um tênis de corrida legal. Porque sempre somos bombardeados pela mídia. Pessoas que querem vender, empresas que querem vender pra gente alguma coisa. Vender uma ideia, vender um meio de consumo, no qual você não vai estar nunca satisfeita com o que você parece, ou principalmente, com o que você é. Porque o que você é, parece que não é legal. Parece que não é legal você ter um tênis que não sai no pé dos grandes atletas. Já pra pensar que os grandes atletas são pagos pra que aquele tênis apareça no pé deles, e não que eles apareçam dentro do tênis. É uma questão de troca. Não sei se vocês lembram do Converse, o tênis, o All Star. Ele tava perdido há um bom tempo aí, pros jovens de hoje, que o All Star é moda. Não lembro, que nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, ninguém mais queria usar esse tênisinho de lona com a borracha na frente, não é mesmo? Até que alguém apareceu usando ele. Alguém trouxe de volta a aparência do Converse, do All Star. Foi Gisele Bintin. A Gisele Bintin apareceu andando por aí com o tênis. Aí o tênis pareceu que era cool, porque tava no pé dela. Aí todo mundo querendo parecer alguma coisa cool, legal, como a Gisele Bintin, começou a comprar o tênis pro Daná. É, a gente parece que tá sempre querendo aparecer para alguém. A gente sempre parece que não tá satisfeito com a imagem que a gente vê no espelho. A nossa imagem tem que se assemelhar à imagem de alguém que parece que é legal. Porque parece que o que aparece ali não é bacana. E a gente vive uma pandemia de falta de significado com a aparência que a gente tem no espelho. A gente vive uma sociedade de consumo que tem que parecer comprando coisas. Não que as coisas não tenham suas utilidades. Tem, tem muita utilidade você ter coisas. Um tênis, tem muito tênis bom. Bom demais, cara. Tem tênis que vai melhorar a sua performance. Tem tênis que vai trazer um conforto muito melhor para o seu pé do que outro tênis. Mas não necessariamente aquele tênis que mais aparece para você. Então esse é o ponto principal que eu queria trazer a reflexão aqui de hoje. Para não se tornar mais uma live repetitiva falando sobre tênis. Tem sete anos que eu faço live aqui no Instagram falando sobre tênis. Se for puxar os arquivos lá do YouTube, então, que tá tudo lá. Você vai ver um montão, cara. Falando sobre tênis. E o que eu vou falar sobre tênis para você? Qual é o melhor tênis? Tênis é o tênis que fica melhor no seu pé. No qual você sente melhor o conforto. Seja a estabilidade durante a sua corrida. Porque você precisa de uma corrida estável. Sim, a instabilidade durante a corrida pode gerar certas lesões. E alguns tênis podem ser mais instáveis do que outros. Principalmente dependendo se a sua musculatura não estiver preparada. Se o seu corpo não estiver adaptado para utilizar esse tipo de tênis. Então, alguém vira e falar aqui pra você. Mesmo ela sem te conhecer. Sem saber qual que é o seu objetivo. Falar pra você, esse é o melhor tênis pra você? Não. Não acredite nisso. O máximo que por vezes a gente pode levar em consideração é o que eu acho para mim. Para mim, esse tênis funcionou super. Para mim, esse tênis não deu certo. Pegava lá na minha joanete. Apertava de um jeito que incomodava. Gerava uma bolha danada pelo aumento da fricção. E aí? Você já parou pra pensar nisso? Já parou pra fazer? Como é que você faz o seu test drive do seu tênis? É só como ele tá aparecendo no espelho? Você vai lá e olha. Porra, fiquei bonitão, hein? Claro, não tem problema ficar bonito. Todo mundo quer ficar bonito, não é mesmo? Todo mundo quer ser atraente. Mas qual é a funcionalidade do tênis de corrida? É pra atrair as gatinhas pro trote paquera? É o gatinho pro trote paquera? É sair bem na foto e colocar aqui no Insta e vamos nessa? Atraindo as pessoas para a sua beleza? Mas você busca só sair bem na foto? Ou você busca uma questão muito mais de saúde com a corrida? Utilizar a corrida pra uma ferramenta de bem-estar? Não só psicológica, mas também fisiológica. Pro seu corpo funcionar melhor. Então essa consciência é o que deve te guiar. E claro, o seu bolso também, né? Cada um tem um bolso que quer. Eu falei aqui no começo sobre os símbolos de poder. Você sabia que os maiores consumidores de Nike Air Jordan, que é um tênis caro, né? E de Mercedes-Benz nos Estados Unidos, é a comunidade negra. É o pessoal que tem menos dinheiro por conta da questão de adquirir uma marca e você se representar por essa marca. É o símbolo de poder. Seu ano de Mercedes é que eu tenho dinheiro, venci na vida. Se eu tenho um tênis caro no pé, é porque eu tenho dinheiro. Eu venci na vida. E as pessoas acabam consumindo todo o seu dinheiro, sua tranquilidade, pra parecer que venceu na vida. Só porque tem coisas. Então deixando de lado a questão do consumo exacerbado, só pra você. Pô, eu posso? Eu vou ter? Tenha. Eu não posso? Eu vou ter? Tenha. A vida é sua. Você faz o que quiser com as suas unias e com as suas alegrias. Eu só tô tentando aqui trazer um pouco de reflexão pro que é necessário pra sua corrida. A sua corrida na parte biomecânica, a sua corrida na parte de você render mais, pra que isso torne um conforto nos seus pés. É você perceber como é que os seus pés, se eles estão livres dentro do seu tênis, se eles estão apertados demais. Se você já calça um tênis e ele tá apertado, isso vai acabar aumentando a fricção, o atrito, né? Durante o movimento. Porque o seu pé vai se movimentar dentro do tênis. E essas pequenas fricçõezinhas vão gerando pontos de calor. Hotspots. Que isso vai causar o quê? Um aumento ali da sensibilidade da sua pele. E com isso pode acontecer, com esse aumento, esse aquecimento, um acúmulozinho de água ali na sua verme que vai gerar uma bolha, né? Ele vai esquentando, esquentando, a pele vai ficando sensível e gera uma bolha. A bolha pode arrebentar e pode te machucar. Por conta desse tênis que você utilizou. E sem falar, né, do como que o nosso pé pode deformar por conta do calçado que a gente usa. Como que a gente quer utilizar, se ele fica muito apertado no bico, principalmente. As mulheres que o digam, com salto alto, com os tênis, os sapatos de bico fino. Eu, quando jogava bola, eu tinha hábito de... Pô, o tênis tinha que ser arrochado pra danar. Apertado. Isso aí entortou meus dedos e ficou uma beleza. Só pra ficar com esse pezinho bem firme ali, eu não gostava do tênis solto. Que é outra questão. A percepção de como que aquele tênis está no seu pé. Por vezes, o recomendado pra utilizar um tênis, ou escolher o seu tênis, o tamanho, é um número maior do que o seu pé. Isso eu acho muito estranho, porque você não tem que utilizar um número maior. Você tem que usar um número certo. Só que o grande problema que a gente tem no mercado de tênis, no mundo, no Brasil, é que não se tem um padrão sobre o tamanho. O 41 de uma empresa, outro dia eu vi que eles têm 40 formas diferentes do número 41. E como é que na marca, no modelo X, ah, é 41. Então, nessa marca aqui, é tudo 41. No outro modelo, o seu pé já pode ser 40 e meio. Já pode ser 40. Porque não tem um padrão de tamanho. Tanto na largura, quanto no comprimento. Uma das coisas que eu tento levar em consideração, quando perguntam qual que é o tamanho do meu pé, quando porventura alguém quer me mandar um tênis, quer fazer alguma coisa. Não simplesmente preencher um cadastro. Eu sempre coloco 27 e meio centímetros. Porque não tem pra onde mudar. 27 e meio centímetros é 27 e meio centímetros. Seja onde for. Não é 41 BR, 9 USA, ou 43 Europa, né? Alguma coisa nesse sentido. Tem sempre umas equivalências. Onde que nem eles seguem muito bem esse padrão. Então, você acaba escolhendo um tênis desconfortável pra você. E o interessante é que você busque sempre o conforto para os seus pés. O tamanho, mais ou menos, do tênis que você vai escolher. Isso tudo vai diretamente estar ligado à sua performance. Quanto mais confortável for o tênis no seu pé, menos energia você vai gastar pensando ou se incomodando no seu pé. Então, é como se você estivesse descalço, protegido, né? Não descalço, porque às vezes a gente entende que andar descalço é ruim, porque machuca o pé, né? A gente quer andar numa pantufa, né? Um tênis macio, que proteja, gostosinho, ou eu tô andando nas nuvens. Mas aí vem a questão da performance que a gente tem que entender. Quanto mais esse tênis dissipar essa energia, né? Na questão da deformar. Lembra sempre o que acontece com o impacto. O impacto, ou ele vai impulsionar o seu corpo, né? Ou deformar o seu corpo. Ou então as duas coisas. Ele vai te levar pra frente ou então deformar. Essa vibração vai acontecer isso. Então, o tênis macio, com o seu peso, com esse impacto sendo gerado, ele tende a deformar muito mais. E essa foi a grande sacada da revolução dos tênis recentemente. Porque hoje em dia eles conseguiram produzir espumas no qual elas deformam bem, mas elas também retornam muito em energia. Coisa que não se tinha antigamente. Era um tênis que era macio demais e acabava pra ele se tornar macio. Ele também se tornava pesado. E com isso esse retorno de energia, que a gente correndo descalço, pra gerar a nossa rigidez no ciclo, alongamento e encurtamento, não era encontrado nesses tênis. E muitas vezes esses tênis mais macios também geram uma certa instabilidade. Você já tentou pressionar um botão? Daqueles botõezinhos da máquina de cartão de crédito? Você tem que botar o código lá. Só que por vezes ele tá balançando lá. Você aperta e o bicho mexe pra um lado, mexe pro outro. E você não consegue deslocar o botão onde você quer fazer, né? Pra pressionar o número lá do seu código. Tem que segurar e pressionar. E é exatamente isso que acontece com o nosso corpo também. Acaba que por conta dessa instabilidade, essa pressão exercida não consegue impulsionar. Nosso corpo fica mais mole. Ele dissipa essa energia, essa energia que teria que levar ao seu corpo. Então você pode trabalhar o seu corpo, ou melhor dizendo, você deve trabalhar o seu corpo pra que ele esteja preparado pra ter essa instabilidade, essa resposta nessa rigidez rápida. Pra você ter uma otimização do seu desempenho. Uma otimização da energia na qual você tá aplicando ali a cada passo. Pra que retorne no próximo passo. Então essa consciência pode te fazer escolher um tênis ou outro tênis. Você perceber que um certo tênis, às vezes ele tem um arco plantar, né? Um apoio ali pra gerar mais estabilidade, um pouco alto demais e que vai te incomodar no arco plantar. Aquela parte, né? Da curvinha do pé ali, pode acabar te incomodando demais. E esse incômodo vai gerar um atrito ali, pode gerar bolha, pode machucar. Vai ser ruim pra sua corrida. Quem tem um pé chato, normalmente tem que escolher o tênis mais plano, né? Porque o seu arco plantar, ele já foi tombado. Então se você pega um tênis com arco plantar um pouco mais alto, vai ser um incômodo. Então entender como é o seu pé e que tipo de calçado, se ele tem um arco mais elevado ou então um arco mais baixo. Se é um tênis muito estável, um tênis alto, cara. O pessoal chegou a botar um tênis cada vez mais alto. Até que a... Ai, caceta. Esqueci o nome. Da Organização Mundial de Atletismo. Botou regras sobre esses tênis. Pra eles ficarem mais baixos, não chegarem, não passarem de 10 centímetros, se eu não me engano. A altura do tênis. Porque por conta de... Quase que um doping mecânico do negócio aqui que tava começando a ser observado. Mas um outro grande ponto quando a gente vê o tênis muito alto é que acaba que você gera uma alavanca. O seu pé tá aqui em cima, beleza? Esse tênis bateu aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu posso mostrar esse melhor. É, você tem aqui, né? É como se você estivesse no tamanco. O tamanco virou e o seu pé tá aqui, ó. Esse ponto de pressão pra cá vai gerar uma alavanca maior no seu tornozelo do que se seu pé já estivesse no chão. Você tem menos essa alavanca. Seu pé já tá no chão. Então a capacidade de torção dele vai ser menor. Mas quando o tênis é muito alto, isso pode gerar uma alavanca maior no seu tornozelo. Fazendo um desgaste maior na musculatura estabilizadora do seu tornozelo. Beleza? Isso pode acabar gerando lesão no seu corpo. Seu corpo não se adaptar. A esse tipo de estímulo. Beleza? O seu tibial posterior pode ser forçado. E os outros músculos ali que trabalham nessa estabilização do seu pé também podem se estressar muito. Eu lembrava muito que era caso comum de atletas sentirem canelite utilizando um tênis mais macio e instável. Porque acabava que o tibial anterior mesmo trabalhava muito pra tentar estabilizar essa musculatura. E ele não tava acostumado com isso. Então gerava dor. Até adaptar ou talalá ou não adaptar. Aí é sempre uma pergunta que a gente faz. Você quer gerar essa adaptação pra quê? Essa adaptação vai melhorar a sua performance? Essa adaptação vai, sei lá, não te machucar depois, posteriormente? Claro, você tá adaptando, né? A ideia é não se machucar. Mas essa adaptação é só pra aparecer mais bonito na foto? Mas se a ideia apareceu muito na foto também, vai. O importante sempre é você saber qual que é o seu objetivo com o que você tá fazendo. Pra que toda a sua energia esteja no sentido e direção do seu objetivo. Beleza? E aí você faz as suas escolhas. Não tem como alguém falar que o melhor tênis para você é esse. É o seu corpo que vai decidir qual é o melhor tênis pra você. É você entender qual que é o melhor tênis para cada situação. Se é uma prova de velocidade, então você vai precisar de mais retorno. Se é pra fazer um trabalho de muita rodagem, de longa duração, talvez você precise de um pouco mais de amortecimento. Se o seu corpo não estiver preparado. Pra que seus músculos não sofram tanto com o impacto. Porque o impacto de cada passo vai gerar problema no seu organismo. Não só do próprio impacto em si, né? Na questão de músculos, articulações, tendões pra absorver esse impacto. Mas até mesmo na quebra dos seus glóbulos vermelhos. Do sanguinho ali que você tá pisando ali a cada ponto. Isso dificulta também o transporte depois do seu oxigênio durante a corrida. Isso já foi visto principalmente pra galera de ultramaratona. Essas coisas mais distantes que acabam contribuindo um tênis mais macio. Então o tênis vai depender do que você precisa dele. Uma coisa que não depende nunca é o seu corpo estar preparado. Você precisa fortalecer o seu corpo. Você precisa ter um bom trabalho coordenativo do seu corpo pra ele estar equilibrado. E assim ele possa exercer a força no qual você está aplicando a cada passo. Seja na manutenção da sua postura, seja na progressão do passo, seja no desenvolvimento dessa corrida. Pra que seja o mais positivo e o menos desgastante pro seu organismo. E se você tiver interesse em saber sobre educativos, vem com a gente. Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita. Tem uma série de educativos explicando cada um, cada passo. Pra você aprender a coordenar melhor o seu corpo. A ter uma resposta mais efetiva a cada passo. Assim como também o fortalecimento do seu corpo. Temos diversas séries além dos nossos treinos ao vivo. Que vão te auxiliar na sua corrida para o seu objetivo. E claro, não menos importante, até mesmo muito importante. É a sua programação de treinamento. Pra que você possa progredir dentro do volume e intensidade de maneira segura. Tendo em vista que o aumento abrupto, a não adequação dos seus treinos para que seu corpo possa se adequar de forma correta, gera lesão. Então esse aumento abrupto é o que mais causa lesão. É uma falta de organização no treinamento. E se você quer organizar o seu treino como um todo, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Vai ser um prazer em ter você lado a lado treinando com a gente. Sempre com a sua corrida perfeita. Beleza? E ó, pra quem gosta de um treino presencial, não se esqueça. A gente tem treino em São Paulo. Treinando aí no Ibira e também lá na Universidade, lá na USP. Temos treino no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Salvador, Porto Alegre e Brasília. Todo mundo, você que faz parte do Corrida Perfeita no Brasil inteiro, se você estiver passando por essas cidades num sábado qualquer, vem treinar com a gente. Até mesmo porque o treino de cada sábado, a ideia, a técnica que a gente está passando em cada treino no sábado, é sempre a mesma e você vai conseguir seguir uma sequência de forma segura para o seu treinamento evoluir o máximo. Beleza? Bom, galera, eu esqueci de falar, mas se vocês tiverem dúvidas sobre tênis, coloca aqui a sua pergunta no balãozinho ou então começa a colocar aí que eu vou ficar de olho aqui para ver se alguém vai perguntar alguma coisa, está subindo aí a parada. Mas de preferência coloca no balão que fica muito mais fácil de eu separar as perguntas. Eu separar não, mas responder sem eu ter que ficar passando o dedinho para baixo para saber se alguém já tinha falado alguma coisa. O Magalhães Adventure pergunta, onde fico sabendo das corridas de rua onde eu treino em BH? Magalhães, cara, tem dentro do aplicativo ou então lá no blog do Corrida Perfeita, temos o nosso calendário. Você pode baixar o aplicativo do Corrida Perfeita que lá você vai ter o calendário, que está separado por estados onde você vai encontrar a corrida. Quais são as corridas do calendário estadual? E você pode entrar nisso para olhar lá do Acre, da Bahia, quais as corridas em qualquer lugar que você queira correr. Beleza? E você vai encontrar lá o calendário nacional, não só as corridas que o Corrida Perfeita vai estar presente, mas o do Brasil inteiro. Beleza? Está bem completo, vale a pena dar uma olhada. O treino em BH é lá na Pampulha, cara, lá no marco zero da Pampulha. Beleza? É lá onde a gente se concentra e a galera treina. Quem está puxando os treinos lá é o grande Davi Perdigão. Beleza? Chega lá nele e fala aqui. Foi o André que falou para eu vir aqui. Cuida bem de mim. Beleza? Valeu, Magalhães. Vamos que vamos. É... Temos mais perguntas? Não temos mais perguntas aqui. Não apareceu. Valeu, Magalhães. Eu que agradeço, cara. Tamo junto. Alguém com mais alguma pergunta? Não, senão já vai chegando perto das 19 horas e 53 minutos. Tem treino em Recife? Gleice, ainda não chegou o treino em Recife, mas em breve iremos chegar. Se você tiver um professor bacana aí que trabalha com corrida de rua, fala para ele dar um toque na gente, que a gente está precisando de profissional capacitado para representar o nome do Corrida Perfeita ao longe do Brasil, ao longo do Brasil. Beleza? Lucas Sampaio, Suzano. Oi, tenho 14 anos. Comecei a correr faz duas semanas. Já estou com um peso de 4,20. Olha aí o que não é bom, hein? Uma infância ativa. Sempre correndo de um lado para o outro. Isso é muito pique-pega na infância, hein, Lucas? Parabéns, cara. Continuo treinando e se divertindo. Pri Pereira. Estou começando agora os treinos. Com quanto tempo consigo correr 5 quilômetros? Pri? Depende. Depende de quem você é. Depende de onde você quer chegar. Esses 5 quilômetros que você está falando, você pode percorrer 5 quilômetros. Uma caminhada durante uma hora dá mais ou menos uns 5 quilômetros aí. Não é mesmo? Você está percorrendo isso aí. A corrida, você pode botar uns 6 quilômetros por hora. Se você tiver um pé esquerdo, faz a aérea, pé direito, faz a aérea, pé esquerdo. E se deslocando dessa maneira, você vai estar correndo. Pode correr em uma velocidade baixa. E você pode acabar também correndo os 5 quilômetros. Depende do tempo que você quer exercer. Só que para isso tudo, a gente tem que saber como é que você está agora. Como é que é o seu momento. E quanto tempo você quer fazer esses 5 quilômetros. Para a gente ter mais ou menos uma ideia da progressão do seu treinamento. E saber, olha, acho que lá para dezembro você vai estar conseguindo correr esses 5 quilômetros de maneira satisfatória. Para você, né? Dependendo de qual é o seu objetivo. Por isso que a gente sempre prescreve treinamento de forma individualizada na corrida perfeita. Sempre nos preocupando com onde você está agora e onde você quer chegar. E assim a gente vai te auxiliando para que você chegue da maneira mais segura possível no seu objetivo. Baixe o aplicativo e vem treinar com a gente. Beleza? Deixa eu ver se temos mais alguma perguntinha aqui. Surgiu duas perguntinhas no balão. Valeu, galera. Aplicada aqui e bota a pergunta no balão. Isso é muito bom, velho. Eu gosto muito quando as pessoas botam a pergunta no balão. Fica muito mais fácil. Mari Florentino, que tênis você usa? Indica para trail running. Mari, hoje em dia eu tenho usado dois tênis para trail running. Eu tenho um que eu uso para os trelinhos normais, leves, que na verdade eu boto para morrer ele mesmo. Que é o Corre Trilha da Olímpicos. E um tênis que eu guardo mais para competições. Principalmente as competições mais longas, as ultras que eu estava participando. Que é o Maffet Speed 4 da Roca. Ele é um tênis muito confortável, tem um grip fantástico. Eu gosto muito desse tênis. Eu também gosto do Olímpicos Corre Trilha. Eu só não gosto muito do cadastro dele. Eu troquei o cadastro dele, botei um cadastro mais chapadinho, mais confortável. Ficou no meu pé muito bom. E o interessante da evolução é que os dois tênis, tanto o Roca quanto o Mafate. Você vê, o Roca custou acho que foi R$ 1.500. O Corre Trilha foi R$ 1.600. Os dois tem a mesma borracha, que é o da Vibran. Então, o Kripp tem uma borracha de uma marca famosa que estuda muito isso. E são valores diferentes. E dependendo do para que você quer cada tênis, você tem esses valores a escolher. E assim como também como é que cada um vai vestir no seu pé. Beleza? Então, você acaba escolhendo aí qual que é o melhor tênis para você nesse momento. Karina TB. Característica de um tênis bom para meia maratona, pace de 6 e 7. Se a gente parar para pensar, uma meia maratona, um pace de 6 e 7, né? Isso aí vai dar mais ou menos 10 quilômetros em uma hora. Uma hora e oito, né? Uma hora e dez ali para o seu Zé. Vai dar umas duas horas e vinte. Duas horas e trinta de porova. Bastante tempo, né? Correndo ali um passo depois do outro. Primeira característica, conforto. Segunda característica, um tênis bem respirável. Por conta desse tempo, você vai suar, vai cair água. E o tênis não é interessante que ele fique aquele... Acumulando água, não é mesmo? Então, um tênis confortável. Não necessariamente na questão da maciez. Mas caso, e acredito que o seu corpo não esteja preparado. Se você está pensando em uma meia maratona para um pace de 6 e 7. É você buscar um pouco mais de estabilidade no tênis. Um tênis mais estável. E um tênis mais macio. Um pouco mais macio. Por que a estabilidade é maciez? É maciez para te ajudar a absorver o impacto. E a estabilidade para o seu tornozelo não ficar trabalhando, né? Fazendo uma eversão excessiva. Onde que ele vai acabar gerando uma carga maior no seu joelho também. E consequentemente no quadril. Então, isso acaba que um tênis instável para 2 horas e meia. Eu acho que não é muito legal não. Acaba que há muito tempo o seu corpo virando ali. São muitas pancadas que você vai dar. Então, um tênis macio e estável. Eu acho que seria uma boa pedida para você. Mas tem que ver como é que o seu pé vai responder a esse tênis. Porque existem tênis com essas características que eu falei. Mas que são mais finos. Tem tênis que são mais largos. Você tem que escolher de acordo com o seu pezinho. Tem poucas pessoas que fazem esse tipo de teste, cara, no Brasil. E se tem um cara que eu recomendo que vocês possam fazer isso aí. Se tiver a possibilidade, galera de São Paulo. Dá um pulo lá no Rodrigo Ruenis com a galera da Velocitar. Para fazer esse teste, fazer essa análise. Que eles vão lá e pegam um monte de tênis lá. Você calça o tênis. Faz uma filmagem lá de você correndo. Para ver como é que o seu pé está se comportando com cada tênis. E vai tendo esse aspecto de conforto e percepção. Eu acho esse tipo de test drive fantástico antes da escolha de um tênis. Se fosse possível fazer isso, eu faria isso sempre. Antes de escolher qualquer tênis. Valeu pela pergunta. E ó. Jabá gratuito, hein, Ruentes? Ai, meu pai. Mas vai lá. O cara é sangue bom e entende do que está falando de tênis. Vamos lá. Mais perguntas? Mari Florentino. Que app vocês usam para os alunos que treinam com assessoria online? Qual app eu uso? Você está brincando comigo, né, Mari? Pô, eu uso Corrida Perfeita. O app mais completo do Brasil. Lá você vai encontrar aulas ao vivo. Você tem o GPS. Você fala com o seu treinador. Você tem um monte de coisa. Você vai ter até a sua corrida no ouvido. Um quilômetro, dois quilômetros. Vai ter lá alguém falando. Um, dois, três, foi. Passando todo o seu treinamento. Você vai vendo ali. Pô, o app mais completo. Corrida Perfeita. Vai treinar com a gente. Baixe o app lá na Google Store ou Apple Play. Ih, como é que é? Google Play ou na Apple Store. Beleza? Vai lá. Coloca a Corrida Perfeita e vem treinar com a gente. É o aplicativo mais completo que saia do mundo. Tenho certeza disso. Tiago R. V. Souza. Tem treinadores em Feira de Santana. Tiago, ainda não conseguimos treinadores para Feira de Santana. Mas se você tiver alguém para indicar para a gente. Mano, entra em contato aí que a gente vai trocar uma ideia. Ver se o caba está bom mesmo para puxar um treininho em Feira de Santana. Mas lá em Salvador nós temos sim. Tem o Gabriel e o... Ai, meu Deus. Ele vai me matar. Mas ele acabou de entrar. Desculpa aí. Mas fala lá com o Gabriel. Que a gente está lá em Jardim de Alá. Ou então lá no Farol da Barra. A gente fica revezando os lugares, tá? Lá em Salvador. Bom, não temos mais perguntas. Já estamos atingindo aqui as 20 horas e um minuto. Eu acho que vou dando um hi-fi para a galera que está entrando. Para não ficar triste. E lembrar que as nossas gravações elas ficam ao vivo. Para você que perdeu o começo. Que foi muito mais... Falando sobre a necessidade de consumo que às vezes a gente tem em nossa sociedade. Parecer o Kipchoge muito mais do que ser o Kipchoge, né? Porque por vezes, eu acho que a grande maioria das vezes é impossível ser o Kipchoge. Então, seja você mesmo com o tênis que você quiser. O que importa é que você seja feliz. Beleza? Com o esporte, na vida. Sabe por que eu quero que as pessoas sejam felizes? Na boa. É porque pessoas felizes não enchem o saco das outras pessoas. Já pensou todo mundo feliz? Ai, que alegria. Valeu, galera. Aquele abraço. Fiquem bem. Uma boa semana. Bons treinos. E vamos que vamos. Lado a lado. Rumo à corrida perfeita. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.